Polícia Rodoviária divulga balanço da operação Ano Novo, IPVA e IPTU matrícula. Ano Novo, contas novas. Um economista dá dicas para equilibrar o orçamento. Roto Coranga já tem uma nova secretária de Cultura. É agora no TVU Jornal. A Polícia Rodoviária divulga hoje um balanço da operação Ano Novo, que aconteceu nos 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Este ano houve diminuição no número de acidentes e de vítimas fatais. O feriado do Ano Novo foi mais tranquilo nas estradas paulistas com relação ao período do Natal. É o que aponta um balanço divulgado nesta sexta-feira pela Polícia Rodoviária. Segundo dados, durante a operação Ano Novo, o número de acidentes caiu de 1.072 para 1.041, uma redução de 18%. Com relação aos feridos, leves e graves, a redução foi de 8%. Já com relação às vítimas fatais, o número caiu de 42% no Natal para 37% no Ano Novo. A avaliação é boa. Como você disse, os números de acidentes diminuíram e foi 18% um número considerável. O número de mortes reduziu 12% na malha viária do estado de São Paulo. Isso demonstra que realmente teve efeito as orientações que a imprensa passou, a ação de fiscalização que nós fizemos, a ação de presença que nós fizemos nos feriados. Isso demonstra que o trabalho foi bem executado, que o trabalho foi feito a contento e também a população se conscientizou um pouco mais de como o trânsito é perigoso, que deve tratar com extremo cuidado para que evite acidentes, que evite desgosto na família. Durante o período em que a operação Ano Novo foi desencadeada, a fiscalização foi dura contra os motoristas de infratores. 383 deles foram autuados por embriaguez ao volante. A gente ia estar atento a isso, que é algo de fiscalização durante todo o ano. Todo o ano nós estamos atentos, não é só por causa do Ano Novo, do Natal. E é esse tipo de fiscalização para prevenir realmente mortes no trânsito e tudo mais. Você percebe que mesmo com o endurecimento da lei, a multa aumentou para quase 2 mil reais. Mesmo assim a gente ainda encontra pessoas em sobreinfluência de álcool, dirigindo nas rodovias e até mesmo nas cidades. Nas cidades não é o nosso alvo específico, mas a gente sabe que isso acontece também. Segundo o tenente da polícia rodoviária, a fiscalização prossegue. É preciso atenção, já que muitos motoristas ainda vão pegar a estrada neste final de semana. A maioria das pessoas, elas ingerem bebida alcoólica dentro da cidade, depois que elas vêm para a rodovia. Então, mesmo com o endurecimento da lei, a gente vê muitas pessoas com essa prática, que infelizmente é presente no nosso meio ainda. Ainda segundo a polícia rodoviária, a maioria das vítimas fatais se envolveu em colisões frontais e traseiras. Ter um negócio próprio foi a realização de muitos votoporanguenses em 2013. De acordo com dados divulgados pela Prefeitura de Votoporanga, 2.279 empresas foram abertas e a expectativa para 2014, principalmente com a abertura do shopping e de novos distritos industriais, é que este número aumente. Cátia é um exemplo de quem resolveu montar o próprio negócio. Em julho de 2013, ela abriu uma empresa no ramo de maquiagem. Hoje, encara o desafio de manter sua marca no mercado. Eu acho que a questão de estar legalizado, eu acho que isso é importante para a gente que trabalha individualmente, que trabalha sozinho, né? Não que eu não possa fazer uma contratação de alguma pessoa, mas eu acho que é importante para você que trabalha sozinho estar legalizado no meio da sociedade. Porque o trabalho que você faz acaba sendo um trabalho, assim, de maior repercussão, as empresas veem isso também de uma melhor forma. Segundo dados da Prefeitura, em 2013, 2.279 empresas foram abertas, enquanto 476 fecharam as portas. Segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, são vários os fatores que influenciaram no crescimento. Votoporanga tem investido na qualidade de vida, né? E isso tem... a cidade está bonita, a cidade está arrumada, está com novas conquistas. Nós temos investido na qualificação de mão de obra. Nós temos aí, só de cursos gratuitos, são mais de 90 cursos gratuitos, muitos deles pagando bolsa para as pessoas. Isso, no nosso entendimento, atrai novos investimentos, né? Novas empresas. As empresas daqui também ganham muito com isso, porque melhora o desempenho do funcionário, melhora a qualificação. Outro número que ganhou destaque é o da geração de empregos. Para se ter uma ideia, passou de 10.600 em 2001 para 22.700 em 2013. O aumento foi de 115%. Com a inauguração do shopping prevista para o fim do ano e de novos distritos industriais, a expectativa para 2014 é otimista. Nos últimos 12 anos, que de 2000 até 2012, foram criados mais de 12 mil empregos. Mais do que o total em 63 anos de história. Isso aí foi graças ao investimento na mão de obra e o favorecimento que o poder público deu para as empresas poderem ampliar e se instalar aqui em Votoponanga também. E ainda, segundo a Prefeitura, a área que mais chama a atenção é a de prestação de serviços, que abriu 1.173 empresas em 2013. E todo começo de ano é igual para muitas famílias brasileiras. Um grande número de dívidas do final do ano anterior soma-se às contas e despesas típicas dos primeiros meses do ano. O TVU Jornal foi ouvir um economista, que deu dicas de como passar por esse período sem que a situação vire um grande sufoco. Para muitas pessoas, o dinheiro do mês de janeiro já está contado para as contas, que chegam junto com o início do ano. E são muitas as despesas para calcular, como IPVA, IPTU e material escolar. Estes são os principais vilões de muitos brasileiros. Segundo este economista, é preciso que as pessoas se organizem neste momento de dor de cabeça. A grande questão é que as pessoas não se planejaram para janeiro. Então, por isso é que chegam com essa dívida. O que acontece? As pessoas não se planejam economicamente e financeiramente. Chega no final do ano com o 13º, eles deveriam guardar esse dinheiro para essas contas que chegam em janeiro. E já, na verdade, estão devendo esse dinheiro. Então, o 13º não é mais visto como bônus, e sim como complemento do salário. Com relação ao IPVA, o economista recomenda. A grande questão de pagamento do IPVA é você ver o desconto que o IPVA traz. Se o desconto for maior que a inflação, compensa pagar o IPVA à vista, que hoje em dia é em torno de 6, 6,5%. Se o desconto for menor que a inflação, aí você pode pagar isso de forma parcelada. Então, ainda não chegou o IPVA para todo mundo. Não sei quais serão as condições de desconto neste ano. Mas, via de regra, a regra básica é essa. É comparar os rendimentos que você tem com a inflação e comparar com o valor de desconto do IPVA. Com o Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, a dica é parecida. O IPTU, dependendo... Algumas cidades têm a política da desconto do IPTU. Algumas outras não têm política de pagar da desconto do IPTU, ou seja, o valor à vista é o mesmo parcelado. No caso do desconto, você tem que fazer novamente essa comparação, inflação versus desconto. Agora, no caso de cidades que não dão esse desconto, que não têm desconto no valor parcelado, no valor à vista, então é melhor você pegar e pagar de forma parcelada. Já com relação ao material escolar, a dica é pesquisar. A dica é não comprar o material escolar mais bonito, mais com desenhos na capa, etc. Esses fatores, como personagens da época, os da moda, etc. Levar criança junto para comprar material escolar, você vai comprar material escolar muito mais caro. Chega a cinco vezes o valor de material escolar convencional, sem as figuras na capa e coisas do tipo. Ainda segundo o economista, a principal recomendação para que o sufoco desta época não se repita no próximo ano é ter cautela e cuidado com as contas durante os 12 meses. A grande questão é planejamento. Você planejar, colocar seus valores e suas dívidas num caderninho, numa planilha, fazer o cálculo mês a mês de quanto você deve. E sempre procurar comprar a vista, em vez de comprar a prazo. Sempre fazer esse planejamento, que é muito importante. E para você ter um ano tranquilo, e não só um começo de ano tranquilo. Se você levar isso como hábito, você não vai ter só um mês tranquilo, você vai ter um ano e uma vida tranquila. E no próximo bloco, Votoporanga já tem uma nova secretária de Cultura. A jornalista Silvia Stipe assumiu o cargo hoje. Os detalhes, já já! E vamos ver agora como fica o tempo neste fim de semana. Neste fim de semana, a passagem de uma frente fria espalha muitas nuvens carregadas sobre o interior de São Paulo. O sul fica carregado e chuvoso, e chove ao longo do dia nas demais áreas. No domingo, o tempo fica instável desde cedo no centro-sul, leste e oeste de São Paulo. Na região, pode chover a qualquer hora do dia. Em Votoporanga, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 36. Neste momento, 26 graus. A Associação de Assistência à Criança com Deficiência, a ACD, vai deixar de atender pacientes de cidades da região de Rio Preto. O corte no atendimento estaria relacionado à redução mensal do repasse financeiro feito pela Prefeitura de Rio Preto. A partir do dia 15 deste mês, a ACD só prestará atendimento a crianças que moram no município. Uma desempregada foi presa pelo crime de receptação na noite desta quinta, em Birigui. Com ela, os policiais militares encontraram peças de roupas, avaliadas em quase um mil, que foram furtadas de uma loja e a quantia de 60 reais. A acusada possui mais de 10 passagens por furto. O soldado PM, de 24 anos, vítima do acidente ocorrido no dia 1º de janeiro, na rodovia Marechal Rondon, deixou a UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e se encontra no quarto convencional da Santa Casa de Andradina. Já o condutor do veículo, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem. Uma empregada doméstica, de 46 anos, ficou ferida ao ser atropelada por um automóvel no final da tarde de ontem, em Fernandópolis. A mulher conduziu uma moto Honda Bis, quando teve a trajetória interceptada por uma servidora estadual, que conduziu um veículo Fiat Uno e que não obedeceu a sinalização de pare existente no local. A Secretaria de Saúde de São Paulo faz um alerta aos paulistas que desejam viajar no período de férias, pois, dependendo do destino, é necessário tomar a vacina contra a febre amarela. Em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde também está intensificando a vacinação e está disponibilizando a vacina em todas as unidades de saúde, inclusive na secretaria. A febre amarela é uma doença infecciosa viral aguda transmitida por mosquitos e que pode levar à morte. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, vômitos, dores no corpo, pele e olhos amarelados e sangramentos. Bom, essa vacina não deve tomar somente quem vai viajar, né? O Ministério preconiza, principalmente, que nessa época de férias, o pessoal que vão viajar para áreas de risco esteja tomando a vacina para se proteger, né? Quem não tomou está em atraso com ela. Mas quem não vai viajar, é importante que procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência para tomar. A vacina tem validade de 10 anos. Quem está dentro deste período não tem a necessidade de tomá-la. A vacina é indicada a partir dos 9 meses de idade e o ideal é que seja tomada até 10 dias antes da viagem. Mesmo quem não possuir a carteira de vacinação, pode procurar uma unidade de saúde. E no caso da presença dos sintomas, deve-se encaminhar urgentemente ao posto mais próximo. O paciente geralmente apresenta febre, dor no corpo, calafrios, ele tem episódios de sangramento, né? Acomete rins, fígado e se não tratado de imediato, leva até a morte. O risco de contágio pela febre amarela é maior nas áreas silvestres de algumas regiões e estados brasileiros, como Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e parte do estado de São Paulo. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria da Saúde, no setor de imunização. O telefone é o 3405-9787. E o prefeito Júnior Marão anunciou hoje o nome da nova Secretária de Cultura de Votoporanga. A jornalista Silvia Stipe assumiu o cargo. O anúncio de Silvia Stipe como a nova Secretária de Cultura e Turismo do município foi feito na tarde desta sexta-feira, no gabinete do prefeito Júnior Marão. Ele destacou que a escolha da jornalista foi feita por caráter técnico e não político. Olha, primeiro porque eu entendo que a Silvia, pelo que eu conheço ela, pelo que eu sei, pelo que eu conversei com muitas pessoas que são envolvidas na área cultural, é uma pessoa que tem um grande conhecimento nessa área, uma pessoa muito culta, uma pessoa que tem um trabalho já e gosta muito dessa área, uma pessoa muito séria, que eu não tenho dúvida que vai desenvolver um grande trabalho e vai poder estar ainda mais avançando a área da cultura e de turismo na cidade, não apenas a cultura, mas o turismo também. A nova Secretária destaca os valores do cenário cultural e turístico votopuranguense. Eu acho que o Votopuranga é uma cidade privilegiada, né, por ter uma série de espaços que propiciam a reunião das pessoas, a formação de talentos e exposição desses mesmos talentos, né. A ideia vai ser justamente estar fomentando essa área, né, artística, cultural, todas elas, para poder atrair turistas e fortalecer o nome de votopuranga em termos regionais. Silvestre vai assumir o cargo apenas no dia 15. Ela diz que vai precisar de um tempo para se integrar à rotina da Secretaria e dos projetos já existentes no município. Com a escolha da secretária, o prefeito pretende dar seguimento ao trabalho desenvolvido com a entrega de grandes obras. E agora, esse ano, será inaugurado esse centro cultural ali na frente da represa Lago do Assari. Então, são equipamentos excelentes que nós podemos aqui abrigar e atrair os melhores artistas do Brasil para cá e até de nomes internacionais para oferecer isso para a população votopuranguense e levar cultura de qualidade de graça para todos. Eu acho que esse é o grande desafio, tanto em conseguir atrair esses grandes espetáculos, esses grandes eventos para a Votopuranga, mas o principal é fortalecer, estimular e dar condições para que os nossos talentos locais possam, cada vez mais, ter condição de se viver de cultura, que possam crescer nessa área e possam se destacar. Silvestre também é coordenadora do curso de jornalismo da Unifev. E no próximo bloco tem os detalhes da nossa agenda cultural. Não saia daí, a gente volta já! E sexta-feira, você já sabe, é dia da nossa agenda cultural. Olá, tudo bem? O primeiro final de semana do ano está chegando e temos opções para todos os gostos. Para quem vai apostar em relaxar das festas de fim de ano e para você que prefere continuar no ritmo das festas, a nossa agenda está recheada de opções. Confira! Amanhã tem a tradicional festa do branco na set-show em Catanduva. A partir das 10 horas da noite, você fica com a dupla sertaneja Flávio e Ricardo. E depois, para continuar a agitação, terá a apresentação de vários DJs, lembrando que é obrigatório ir com pelo menos uma peça de roupa na cor branca. Minhas dicas de filme para hoje são o enredo nacional de Daniel Filho e Confissões de Adolescente. O long é baseado na série de TV dos anos 90. Ele acompanha as aventuras de quatro irmãs adolescentes e suas primeiras fortes experiências na vida. E envolve dúvidas sobre sexo, drogas e sua relação com o mundo. Outra dica de filme é a vida secreta de Walter Meech. Walter é o responsável pelo Departamento de Arquivo e Revelação de Fotografias da tradicional revista Life. Um homem tímido, levando uma vida simples perdida em seus sonhos, que ao receber um pacote com negativos do importante fotógrafo Sean O'Connell, percebe que está faltando uma foto. O problema é que trata-se justamente da foto escolhida para ser a capa da última edição da revista. É quando Walter é obrigado a embarcar uma verdadeira aventura. E para encerrar, a dica de livro para este final de semana é métrica. O romance de Colin O'Connell apresenta uma família devastada por uma morte repentina e que com a chegada de um novo personagem, enfrenta todas as barreiras em busca de um amor verdadeiro. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui. Bom final de semana para todos e até mais. TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você uma ótima noite e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho TVU Jornal de hoje fica por aqui. TVU Jornal. Um oferecimento. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.